Por falar em Rio de Janeiro, aconteceu algo bizarro no Rio de Janeiro, que existe um escalador ou alguma coisa que anda roubando apartamentos no Rio de Janeiro, entrando pelo lado da sacada, que é o Homem-Aranha do Crime escala varandas e rouba apartamentos em Vila Isabel. O condomínio da Zona Norte do Rio de Janeiro divulgou cartaz pedindo a moradores que fechem as varandas e portas à noite, lembrando que o Rio de Janeiro é o lugar mais quente do mundo. O criminoso furtou apartamentos no quarto e no sexto andar do prédio. Redi, você que é um morador do Rio de Janeiro, as pessoas têm essa facilidade, esse talento para escalar, que é até mais fácil você conseguir subir até no sexto andar da sacada das pessoas? Cara, essas criaturas... O cara quando quer, bicho, ele comete coisas impossíveis, né? Isso aí, vou te falar uma coisa, não é a primeira vez que acontece no Rio de Janeiro. Já houve outros casos, assim, e assim, parece filme da Marvel mesmo, né? Tem um, dois, três, né? Tem várias edições do Homem-Aranha aí. Isso já aconteceu aqui em Vitória, por incrível que pareça, e Luísa, minha esposa, quando morava em Campinas, entraram no apartamento dela, a criatura subiu, eu acho que era terceiro ou quarto andar, alguma coisa assim, a criatura subiu pelo cabo do para-raio. É pena não ter caído um raio na hora, mas ele subiu. Mas aí estaria chovendo, ele não arriscaria. É, ele subiu pelo cabo do para-raio e entrou pelo basculhante da cozinha. Então, assim, além de ser o Homem-Aranha, ele era o Homem-Borracha também, né? Surreal, cara. Devia pesar o quê? 30 quilos, devia ser isso aqui. Esse tipo de ação criminosa começou a acontecer nos anos 80 em todo o país. Pelo jeito, incluindo Campinas, né? No Rio, em 1985, o assaltante Dejair Elias de Oliveira foi preso depois que ficou conhecido por escalar prédios em Vila Isabel, Tijuca, Linz e Guarajaú, todos da Zona Norte do Rio de Janeiro. E bairros vizinhos, tá? São bairros vizinhos, todos eles. É, pelo jeito, a escalada está perdendo grandes talentos de psicológico e determinação na escalada com esses meliantes. Fica o meu convite a você, meliante, que está roubando essas coisas. Partica escalada. Às vezes você vai ter um talento natural que está sendo desperdiçado por tentar assaltar. Porque eu acho engraçado que quando você vai tentar roubar, por exemplo, uma televisão, você vai ter que descer pela varanda carregando a televisão, né? E se você consegue fazer isso, você consegue escalar qualquer via na cidade do Rio de Janeiro. E aí é o talento desperdiçado. O cara não vai pegar um objeto grande, né? A Luísa só soube que ela foi assaltada porque a polícia ligou para ela porque tinha achado a bolsa dela na rua. Então, assim, é o tipo de coisa que o cara... Isso foi durante a noite. Olha, isso foi durante a noite ir com ela no apartamento e ela não percebeu, ela não soube o nível de abuso desses caras, né? Então, assim, é o que você está falando. O cara tem um talento para escalador mesmo, né? Podia ser mais... Olha, Liga Independente aí, olha. Podia ser mais bem aproveitado. Agora, eu estou para te falar... O contato com a polícia da região norte da cidade do Rio de Janeiro. Muita coisa podia ser resolvida se a gente tivesse, né? A gente estava comentando aí o governo do estado de São Paulo fazendo eventos para mostrar outros esportes, né? Eu acho que eu já falei aqui nesse programa o que diminuiu o uso de droga na Finlândia, que foi a criação de centros para a juventude, de dar atividade, propósito para mostrar outras opções para os jovens. E não é só esporte, é um monte de atividade cultural também. Então, assim, esses Homem-Aranha deviam estar nas equipes de escalada aí do Brasil, isso sim. Tchau. 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 Tchau.